Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje é segunda-feira, né, gente? Dia 7 de março e o vídeo hoje eu vou estar contando a vocês o que foi que aconteceu aqui em casa comigo, o livramento que Deus me deu a mim, a meu filho, né, o meu primogênito, o Joninho. E, assim, gente, eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, tá? Eu ainda tô um pouco nervosa, sim, um pouquinho em choque com tudo que aconteceu, mas eu resolvi estar gravando o vídeo pra dar uma explicação a vocês, porque essa semana eu vou estar colocando vídeos gravados, né, eu tinha vídeos gravados que foi aí da festa dos gêmeos, então eu vou estar liberando esses vídeos pra vocês, porque eu ainda não tô conseguindo me concentrar, tá, gente? Pra estar gravando o vídeo e tá tudo muito difícil aqui, devido ao tamanho susto que eu levei, né, eu fiquei realmente em choque e eu ainda tô, assim, um pouco, sabe, de lembrado o que poderia ter acontecido comigo e com o meu filho. Então, assim, foi muito difícil, tá sendo muito difícil, tá, gente? E tamanho prejuízo, né, também. Mas, assim, eu vim gravar o vídeo, né, pra estar explicando a vocês, né, que vão ser liberados vídeos gravados e eu vou ficar, eu acho que uma semana, não sei, duas semanas sem estar aparecendo aqui, tá? Então, eu vou estar, é, tô explicando aqui a vocês, né, e o que foi que aconteceu, gente? Na sexta-feira aqui e no sábado choveu bastante, eu gravei até uns stories mostrando que eu tava lavando roupa, que eu tinha colocado a roupa no varal lá e caiu maior pé d'água, já tava chovendo, né, mas deu uma estriada, abriu o sol, eu achei que ia afirmar, né, aí fui lavar roupa, coloquei no varal e em seguida caiu maior pé d'água, eu gravei até lá no Instagram os stories. Eu não sei se eu salvei, eu não tenho certeza se eu salvei, mas eu vou lá dar uma olhadinha, né, se eu salvei, eu vou botar lá, né, deixar lá em destaque pra vocês verem. E eu tô aqui ainda, né, no cenário da festinha dos meninos que eu não tive cabeça nem pra tá desmontando, né, então vai ficar aí até a minha mente processar tudo, né? Então, gente, aí choveu bastante, aí depois que eu gravei esses stories lá no Instagram, é, eu, eram as duas horas, aí lá, mais ou menos as três horas, depois eu tinha fechado, né, a porta da cozinha e depois eu vou tá mostrando a vocês, tá? Eu fechei a porta da cozinha e vim pra cá, né, que eu ainda ia almoçar e tal. Aí nisso, é, eu fui no banheiro, né, eu abri a porta, fui no banheiro e fechei, pra os meninos não virem atrás de mim, né, porque quem é mãe aí sabe, né, que quando tem filho, né, vai no banheiro, os meninos vão tudo atrás, né, pra onde a gente vai, eles vão atrás. E eu tenho três, né, então vai dois engatinhando e vai Jornil, né, acompanhando. Então, eu fechei a porta, minha mãe tava aqui, né, eu fui, quando minha mãe não tá, eu tenho que deixar eles virem, né, pra eu tá olhando. Aí minha mãe tava, eu fechei a porta, eles ficaram aqui com ela e nisso eu fui no banheiro. Aí, é, fechei a porta. Com mais ou menos uns segundos que eu tava no banheiro, o Jornil foi e abriu a porta, porque ele já alcança, ele abriu a porta e chegou lá no banheiro, na porta do banheiro e falou assim, mamãe tá fazendo o quê? Vem mamãe, vem logo. Aí eu fui, peraí, mamãe tá no banheiro. Ele, não mamãe, sai logo, vem logo e entrou no banheiro, tipo, pra me tirar de dentro do banheiro. E nisso eu achei estranho, né, aí eu procurei sair o mais rápido que eu pude do banheiro. Aí, saí, tirei ele, né, entrei e fechei a porta novamente, gente. Só foi eu dar as costas e o tempo de eu chegar na pia da cozinha e pegar um prato. Nisso, quando eu dei as costas novamente pro lado da parede que fica, né, do banheiro, que divide a parede da cozinha com o banheiro, o banheiro social, que eu já mostrei a vocês no tour, que ainda não tava pronto, que eu ainda ia terminar ele e tal. Gente, aí a gente escutou um estrondo, um estrondo bem forte. E nisso eu já fiquei, já parei assim, né, já fiquei, meu Deus, o que foi isso? Os meninos já começaram a chorar. E nisso eu já fiquei assustada. Minha mãe tava na sala, correu, tava com um. No braço eu não me lembro quem, não consigo me lembrar quem. Aí nisso minha mãe já correu. E a gente ficou em choque, gente, quando... Daqui a pouco a gente olha assim, invadiu, muita água invadiu por baixo da porta da cozinha. Entrou bastante água, invadiu no quarto. Foi lama, água com lama. E nisso eu já fiquei desesperada, gente. Eu fiquei tão nervosa, tão um choque, que na hora eu deu um... Eu torci o pescoço, o pescoço ficou duro, que eu não sei, devido ao choque, num susto. Então eu já... E quando eu vi aquele monte de água entrando, então eu já me dei conta que foi a caixa d'água que tinha despencado, né, no banheiro. Aí nisso, gente, quando eu me dei conta que eu vi aquela água toda entrando, que eu me dei conta que tinha sido a caixa d'água que tinha caído. Aí imediatamente Deus falou pra mim, que era pra mim. Então assim, que era pra eu estar debaixo daquela caixa d'água, né? Então assim, Deus me deu um livramento muito grande. E a todos, né, gente, que moram aqui, porque poderia ser qualquer um, né? Que poderia estar lá no banheiro, usando o banheiro. Então assim, gente, aí foi que eu fiquei em choque mais ainda, né? Porque Deus falou que era pra mim e ele tinha me dado esse livramento, né? E ele usou o Joninho, né? Ele usou o Joninho, que foi lá, que talvez se Joninho não tivesse ido, eu não teria me apressado pra estar saindo do banheiro, né? E Joninho tinha acabado de tomar banho também. Então não tinha motivo pra Joninho ter ido novamente no banheiro, né? Que ele já tinha tomado banho, eu tinha acabado de dar banho nele. Então ele veio me buscar, né? Então assim, eu creio que foi Deus que usou ele pra estar me apressando. Então quando eu vi Joninho no banheiro, eu não sei, eu senti algo que eu teria que sair logo do banheiro, porque ele tava bem angustiado, né? Mamãe, sai logo, vem mamãe, vem mamãe. Sai logo do banheiro. E entrou, tipo, pra me tirar do banheiro, né? Então eu vi, eu achei estranho e me apressei realmente. Saí logo do banheiro e realmente quando eu dei as costas, que eu entrei, acho que com segundos, a caixa despencou, gente. Então assim, destruiu a privada. A privada ficou em cacos. O telhado caiu junto com a laje. Olha, gente, foi o maior estrago. A caixa partiu no meio. Então assim, se tivesse uma pessoa ali, não teria sobrevivido. Não tinha como, porque a bomba, né, que liga da caixa pra caixa, que enche ela, tava ligada, ela tava enchendo na hora. Então assim, eu fiquei tão desesperada. Quando Deus falou que era pra mim, que minha mãe foi abrir a porta pra ver o tamanho do estrago que tinha acontecido, eu não deixei ela abrir como se tivesse realmente uma pessoa ali debaixo daquela caixa, eu não poderia ver, né? Então assim, gente, foi algo muito assustador. Os meninos tudo chorando. E Jornil não consegue entrar em nenhum banheiro. É tipo assim, meio que ele pegou um trauma de banheiro. Ele não consegue entrar nesse banheiro, né, que aconteceu isso e nenhum outro mais. Quando eu chamo, vamos no banheiro, ele não vem e não entra em nenhum outro banheiro. Eu já tentei entrar com ele em outros banheiros, né, e ele não entra. Ele tem porque pegou um, acho que um trauma de banheiro. Ele não entra. Os pequenininhos não, né, porque são muito pequenos. Mas ele não... Então eu peço a Deus, né, eu vou orar, pedir a Deus pra que isso saia, né, gente? Que ele esqueça, né, que ele ainda é pequeno também, que ele esqueça isso. Mas foi difícil até pra mim, tá? Tá entrando ainda, entro meio arreciosa, assim, não tem mais nada, tá? Então, tá sendo difícil até pra mim, né, que dirá pra ele, né? Então, é isso, gente. Eu queria explicar e falar a vocês que Deus nos deu um grande livramento sexta-feira à tarde. E choveu muito depois disso, muito. Eu liguei pro meu esposo desesperado. É desesperado aqui, eu não sabia, me deu um branco no número, eu tava ligando pra minha mãe, achando que tava ligando pra ele. E eu passei uns 10 minutos ligando pra minha mãe, achei, meu Deus, onde não atende? Mas eu não tava ligando pra ele, tamanho desespero que eu tava. E a gente, todo mundo correu, saiu dentro de casa, que eu não conseguia nem ficar dentro de casa. Pra minha casa ia cair na minha cabeça. Foi algo muito, muito, muito assustador, né? A minha mente ia até ela processar tudo que tinha acontecido. Custou um pouco. E teve gente, tá, gente? Foi incrível que pareça. Teve vizinhos que ainda riram dessa situação. E ninguém bateu na minha porta pra ver se ele tava bem, como é que tava. Eu tive que realmente tirar a força de onde não tinha, pra tá ligando pra meu esposo, pra ele tá vindo nos ajudar. E ele, como trabalha perto, né? Então, assim, com 10 minutinhos ele tava aqui. E ele veio, entrou, olhou tudo, tudo estrago, tudo que tinha acontecido, né? E a gente agradeceu, né, gente? E muito, muito a Deus por esse livramento a todos nós aqui, né? Todos nós. Porque era pra mim, mas poderia ter sido pra qualquer um, né? Porque eu que tava lá no banheiro, na hora e tal, minutos depois que eu saí, aconteceu. Segundos, eu acho. Não tenho como eu... Minha mente não lembra, não tem como eu lembrar. Muita coisa na hora eu não lembro. Eu não lembro quem tava perto de mim, eu não lembro quem correu. O tamanho susto foi. E é isso, gente. Eu queria falar pra vocês que Deus é maravilhoso, né? Na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família, né? Maravilhoso. Que me deu, nos deu esse livramento. E eu só tenho a agradecer. E como eu sou uma pessoa pública agora, né? Vocês iam ver vídeos aí gravados entrando. E eu queria explicar, né? O que foi que aconteceu e tal. Então, é isso, gente. Meu esposo veio na hora que eu liguei, né? Veio, olhou tudo. E ele tem um amigo, né? Que trabalha com isso. E ofereceu ajuda. Foi o único, né? Que ofereceu ajuda naquele momento. Disse que viria, tá, olhando. Então, meu marido correu. Comprou material, madeira, né? As telhas, né? Que quebrou muita telha. Mas a gente tinha algumas telhas. Ele comprou mais. E o rapaz subiu. Muita chuva. Muita chuva. O rapaz subiu lá em cima, na chuva. Aí tirou tudo, o resto, né? O... Como é que eu posso falar? O resto do que tinha ficado, né? Ele quebrou. Ajeitou lá. Tirou as madeiras que tinha... Que ainda tinham as partes lá. E ajeitou tudo. E botou as madeiras novas. E a telha novamente, né? Porque senão a gente ia passar a sexta toda. A madrugada toda. E... O sábado também. Que choveu bastante no sábado, né? E friutando água no fogo da cozinha, né? Então... É graças a Deus que esse rapaz veio. E ajudou. Né? E... Meu esposo... À noite e até à noite. Eles estavam fazendo isso. Mas a gente conseguiu cobrir, né? Pra não... Não tá... Enfrutando água pra dentro de casa, né? Porque tava escorrendo água. Escorrendo água no forno. Então é isso. Eu vou tá virando a câmera aqui. Pra tá mostrando a vocês, né? Hoje já é segunda. Desculpa, gente. Então... É isso. Eu vou tá virando a câmera aqui. Pra tá mostrando a vocês. E o que aconteceu, né? Como é que tá agora. Então, gente. Tá aqui. Essa é a nossa realidade, né? Porque como não tem a caixa... D'água a mais, né? Aqui. Meu esposo colocou... As madeiras novas. Tem uma parte ali de telha nova. Que isso aqui tudo caiu. Isso aqui tudo despencou. Aqui as paredes ainda tão sujas. Tá vendo? Ali o chuveiro. Quando caiu... Arrastou o chuveiro. E a privada destruiu. Ali tem ainda um pedacinho da privada. A privada foi destruída. E a gente enche aqui, né? Essas vasilhas. Pra poder tá tomando banho. Aí afundou aqui. O chão do banheiro, né? O que amorteceu mais. A laje quando caiu. Foi o telhado. Eu creio que foi o telhado. E a privada, né? Porque senão teria afundado o chão todo. Aí... É... Coisou aqui um pouco. Então é isso, gente. Aí o meu esposo botou esse bico de luz, né? Porque tava sem luz. Aí ele colocou esse bico de luz. Aí... Aqui é a bomba, né? A... A energia que ligava aqui esse... Esse negocinho aqui. Que, né? Que a boia que dava... Quando a caixa enchia, desligava a bomba, né? Então é isso, gente. Aí aqui... Fora. O que é que a gente faz? A gente liga. Aqui tá a cacimba. E já vem mais chuva, tá, gente? Aqui tá chovendo muito. Tá chovendo bastante. Eu acho que foi o... O rapaz que veio falou que foi a laje que apodreceu, tá? De tanta água que levou. É... Porque já tem... Eu acho que já tem uns seis anos a laje, né? E as pessoas que meu esposo pedia pra lavar a caixa, eu acho que não entendia, não sabia dizer, dizer que tava tudo certo. E meu esposo confiou. E... Tá aqui, ó. Aí essa bomba, ela era ligada na caixa, né? Aí aquela boia, quando a caixa enchia, ela desligava. Deixa eu tá ligando aqui pra vocês verem. Aí a gente tá ligando aqui agora, num disjuntor, que tem um disjuntor aqui. O esposo colocou. Aí a gente liga. Aí... Enche aqui essa bacia. Que essa bacia vai... A gente enche tudo, tá? E... Quando a gente enche tudo, aí desliga. E tá assim, gente. Essa é a nossa realidade agora. Aí... Tem ainda aqui muita coisa, né? Que saque vestígios, né? De... De metralha. Aí a caixa que era aqui. Eu não sei se no vídeo do tour, eu mostrei essa caixa. Mas eu acho que eu tinha mostrado aqui, né? No vídeo do tour, não tem mais. E tem muita bagunça, né? Que meu esposo tirou aqui. E jogou as metralhas aqui, tá vendo? As metralhas todas que saíram do banheiro, ele jogou aqui. E é isso, gente. E essa é a minha realidade agora. Tá difícil, tá? Né? Tá muito difícil. Mas... Deus nos deu livramento. Me deu livramento, né? E eu sou muito grata a ele por isso. Né? É... Eu não tenho nem muito o que falar, gente. Só agradecer mesmo. E eu tô esclarecendo aí pra vocês, né? Dando uma satisfação que eu vou ficar um tempo aí sumida. E... É isso, gente. Eu peço que vocês continuem orando aí, né? Por mim, pela minha família. Eu sei que tem muita gente que ora. Como eu oro também por muita gente do canal. Eu oro por todos os meus inscritos do canal, né? Aos amigos. E agradecer aí também... A quem ofereceu ajuda, meu esposo, né? Muito obrigada. Que Deus abençoe. E é isso, gente. É... Eu ainda tô um pouco meio desorientada, né? Mas eu pensei muito e resolvi gravar pra vocês. Aí a estrutura, gente. A gente não vai mais colocar. Porque a gente precisa de colocar uma caixa, né? Que é ela que... Que fornece água, né? Pra... Pra... Toda... Tubulação, né? Da... Que vai pra dentro de casa. Aí o muro, gente. O muro também tá... Não tá muito bom, né? Tá rachado aqui. Tá com uma rachadura aqui. Mas meu esposo tem um amigo engenheiro. E ele veio, deu uma olhada. Ele vai fazer uma estrutura aqui num muro bem bacana, tá? Pra tá botando um suporte aqui, né? Bem alto pra colocar a caixa, né? Mas isso custa tempo e dinheiro, né? Meu esposo fez o orçamento aí. É pra mais de 3 mil reais. Então, enquanto Deus não manda, né, gente? Enquanto Deus não abençoa aí pra gente tá fazendo isso, né? Aí a gente vai se virando ali, né? Naquela sua ação ali. Como der. Como dá. Como pode. E eu lavo os meninos ali, né? Dou banho nos meninos ali. Tudo. E é isso, gente. Eu não sei até quanto tempo a gente vai ficar assim. A gente vai ficar na dependência de Deus, né? Deus proverá. Né? Mas... O que é isso, né, gente? Comparado ao livramento, né? Que Deus deu. Isso não é nada, né? Bens materiais, né? Isso aí a gente conquista novamente. Mas... É isso. A vida que é mais importante, né? Então, eu vou mostrar a vocês como é que tá lá dentro. A pia cheia de prato. Banheiro pra lavar. E é tudo assim. Eu lavei roupa de... No tanquinho aqui. Puxando ali de balde. Enchi o tanquinho. Consegui lavar muita roupa sábado. E ali a situação da pia. O forro, tá vendo? É... Enfiltrou bastante água ainda. Tá todo molhado o forro. Meu esposo fez esse buraquinho aqui. Pra tá... É... Dando vazão, né? A água que ficou. Que tava retida aqui em cima. Mas tá... Manchou o forro, tá vendo? Eu esqueci de mostrar a vocês. E é isso. A casa ficou com bastante lama, né? Mas eu já limpei, já. Então é isso, meus amores. Eu vou tá liberando esse vídeo. Hoje, tá? Amanhã segue. Vida que segue. Vai entrar o vídeo no... No horário certinho e tal. Que é programado. Mas esse vídeo eu vou tá liberando agora. Em tempo real pra vocês. Não vai ter muita edição, tá? Vou colocar muita edição. Vou liberar. Pra tá... É... Você tá vendo aí. Como é que as coisas estão aqui. E é isso, meus amores. Deixa eu encerrar o vídeo. Que eu acho que já ficou muito longo. E... Continue aí assistindo até o final. Se inscreve no canal. Deixa o like. Pra tá nos ajudando aí. Não pula, tá gente? Os comerciais. Assista aí os comerciais. Então é isso, meus amores. Fiquem tudo com Deus. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.